Olá, Goiabas! Esse é o Treino de Sexto, um novo vídeo de sexta-feira do Saúde na Rotina. Toda sexta agora a gente vai treinar para dar aquele estímulo gostoso para você que fica com aquela preguiça. Exatamente, esse é o espírito. Então a gente vai fazer sempre os exercícios que vocês mandarem, então deixe nos comentários os exercícios que vocês querem que a gente faça. Hoje, como é o primeiro da série, a gente resolveu fazer uma série para o corpo todo. Então a gente vai fazer um aquecimento aqui de três minutinhos e aí depois a gente vai fazer quatro exercícios para trabalhar o corpo todo, certo? Quais exercícios? Ahá! Não, hoje faremos flexão de braço, prancha, barra fixa, sim, e... Abdominal? Abdominal, não, já falei prancha. Ah, é? Agachamento. Agachamento, verdade. Ixi, faltou um negócio. O quê? O puff para eu fazer a barra pizza. Pera, gente! Não, vai correr, já está contando aquecimento. Tá, acabou. Ok, você está contando aquecimento aqui, ó, veja, aquecimento. Você está contando aquecimento. E para aquecer a gente vai ficar correndo no lugarzinho. Veja que você pode fazer exercício de meia, como nós estamos fazendo. E eu estou fazendo... Eu comecei o aquecimento vindo com o puff, correndo. É isso. Veja que é muito interessante que você use a meia apenas se a sua máquina de lavar roupas lavar, né? Porque senão vai dar um trabalho ficar esfregando lá. É, mas também não pode pisar com o tênis isso aqui, né? É, não pode. O importante é que você mexa o corpo todo para levar sangue para o seu corpo. Você veja que você não precisa se mover como um adulto chato. Você pode fazer as coisas como uma criança feliz que se mexe meio sem ritmo. Certo, Felocca? Certo, cara. Certo, cara. Você pode dançar. Dançar na balada. Vamos simular o primeiro encontro de Diego e Dato. E aí, gata. E aí, gato. Tudo bem? Tudo bem. Vem sempre por aqui. Nossa, mas foi rápido esse primeiro encontro. Eu disse que é suíço. Funcionou, né? Aí o Feroz nasceu. Ah, é claro. Não sei de quem ainda. Um minuto e meio. Um minuto e meio. Vai se mexendo. Muito importante aquecer para você mandar sangue para o seu corpo todo. Fala, Fred. Vamos nos mexer, migo. Exatamente. Fala, Feroz. Você quer brincar também? Foi o primeiro vídeo que a gente está gravando. Deixa eu ver se está gravando mesmo. Olha, parece que está gravando. Parece que está gravando. Você pode dançar com o Calton. Certo? Em casa. Não, Feroz está mentiroso. Capitão. Feroz esteve no pet shop recentemente. Aí ele vai e vomita, né? De tanto que eu chacoalho. Aí esse ia virar um vídeo de terror, eu acho. Talvez. Não, fora que o tecido desse... Você está pulando amarelinha? Tipo isso. Opa, peraí. Eu não lembro. Não faço. Acho que a gente já foi, não? Dois minutos e vinte. Já, já. Estamos acabando. Estamos acabando. Estamos acabando. Mas o... Esse tecido aqui do colchonete... Se cai um vomitinho aqui, minha filha... Vai dar pra lá, hein? Ele me deixou sozinha, está correndo pela casa. Isso você pode fazer na sua casa também. Dois quarenta e cinco. Ó, está acabando. Volta. A gente vai começar com... Ai, entrou um cabelo no meu olho. Ô, meu Deus. Saiu? Acho que sim. Três minutos. Três minutos. Três minutos. Então, vamos fazer os exercícios. Você quer começar com o que? Agachamento? Tá. Aí eu faço flexão, então. Faremos trinta segundos de cada exercício. Então, deixa eu posicionar ele aqui. Não me empurra. Não te empurra. Você pode vir mais pra frente. Tá. Você pode... Polícia. Aí eu vou e eu bato o joelho na cabeça dele. Olha que eu nesta. Você pode fazer a flexão de braço com o joelho no chão também, se você quiser. Eu irei fazer com o joelho no chão. Aguardem. Não me empurra. Ah! Estralou! Acho que não pegou no microfone, mas... Nossa Senhora! Três segundos. A gente combinou dar descanso? Não, né? São os custodimentos. Então, ok. Então, já... Comece. Peraí, você podia se mexer também, né, cara? Lembra que pra fazer o agachamento, você abre bem as pernas, um pouquinho mais que a largura dos ombros. A mão aqui na frente é muito boa pra controlar o equilíbrio, tá? Se tiver com a mão aqui, você pode ir pra o outro, vamos muito pra frente. Acabando? Acabou. Descansinho. Aí, o Adafin vai. O descanso é sentado, para o Adafin. Trinta segundinhos de descanso. Trinta. Nossa, tem isso. Ai, pai, tá me empurrando. Foi? Vai, tá? Puta, eu não matei aqui. Ah, então já foi. Já foi. Então, bora. Iniciando. Difícil falar nesse momento, né? Sim. Sim. Ai, que bom que você apertou. Já é só a bruxaria, hein? Você esqueceu de dar play? Pronta, ready? Tá, sim, tá bem. Ready? Opa, sim, tá. Foi. Ó, você tá fazendo bonitinho. Você que não consegue fazer flexão de braço com os joelhos esticados no alto, você pode fazer com a Adafin, você pode botar o joelho no chão. Ai, cansa, dá uma respirada. Dá pra respirar. Você pode abrir um pouquinho mais o braço, porque o peitoral ajuda mais. E jogar ele um pouquinho mais pra trás. Vou sentar. Aí. Aqui. Boa. Mais um só. Boa. Mais um descansinho. Três séries de cada um. Puxei o cachorrinho lindo. Cadê a batatinha? Cadê a sua batatinha? Batatinha, batatinha. Eu vou pegar essa batatinha, eu vou pegar. Ele fugiu, fuba. Você deu play? Ah, no intervalo eu não tô dando play, então eu vou dar play. Então tá bom, então vamos. Vamos. Começa. Tá achando o quê? Tá achando o quê? Primeiro, né? Já. Ai, que bom. Acalma aí. Tô olhando aqui, tem um olho ainda. Vamos sair. Começamos. Já? Não dá nem tempo. Vamos lá. É, umas pra trás. Peraí. Quinze. Não consigo mais descer tanto. Não consegue mais descer tanto, não desce tanto. Continua fazendo, tá acabando. Cinco segundos, Dafne. Vamos, Dafne. Tá retinha. Tá bem, desce. Perfeito. Yes, bro. É mais. Meu Deus. Dei 30 segundos aqui pra gente descansar. Agora a gente vai fazer barra fixa e prancha. Ah, tá. Barra acho que a gente pode fazer. Você começa a barra. Ao invés de 30 segundos, a gente pode fazer 10 repetições. Acho honesto. Tá. Eu vou fazer a barra do jeito que a gente ensinou, não é um vídeo. Que tá no card. Por isso o banquinho. Exato. Eu não consigo ainda fazer assim, o banquinho. Tá. Né. Então eu vou dar o play ali. Ah, não precisa dar o play. Não, então. Mas aí você faz os 30 segundos de prancha. Ah, vamos deixar aqui no chão, então eu dou play. Isso. E aí? Provavelmente não tá barando isso aqui. Provavelmente. Então beleza. Vou dar play aqui, tá? Peraí. A posição não tá boa. Você mandou esperar. Tirar o cachorro no meio. Pronto? Vai. Então vá. Então vá. Dezinha. Ó que tá boa. Boa. Feroz, eu vou precisar disso aí. Agora você vai com a fita. Feroz sai, Feroz entra. Mas tá bem firme. Cuidado que você puder começar a fala. Peraí. Tem que ver de outro jeito aqui. Pronto. Vai. Feroz. Baby Ai, droga Descansar Ai, me deu uma cotovelada No meu osso Aqui é vida real É Mas é muito legal, quando você faz esse tipo de exercício Com descanso curto Qualquer exercício mais simples Já fica mais cansativo Então se você não tem muito tempo, é uma dica boa Não dá pra dar desculpa, né? Que não dá tempo Só se você tem a pressão alta Gente, antes de fazer exercício, sempre passa no médico Por favor, hein? Se você tem a pressão alta Você não toma muito cuidado com descanso curto Você tá sendo um descanso maior mesmo Não pode aumentar a mesma pressão arterial, né? Não é muito legal Mas só faz exercício e o médico deixar Isso Vai Vai Então... E aí E aí E aí Feroz, sai de cima Amor Ele tá descansando Mas eu tenho que fazer barra Ah é, direto, não sei descansar Tem que levantar, da próxima vez Sem apanhar a mão no chão Vamos ver se vai rolar Vou ver, eu não consegui prender direito Tem que ficar outro pé Um, dois e Vou marear a perna, hein Vai Troca, o banquinho tá, né Peguei o osso do Feroz Peguei Não solto Não solto Acabou? Eu cansei do meio Aí eu apoiei um pouco o pé no chão Pra continuar É isso É honesto Tô sendo honesta Que eu não consegui fazer direto É dar aquela parada Também Não posso ultrapassar meu limite Tem que respeitar o limite É isso Estamos acabando? Quanto tempo será? É a última Deixa eu ver Vou mudar de lado aqui A prancha 14 minutos Então vamos É a última É a última Pronto Um, dois e Vai Feroz Acorda Pode recitar Certo Bate Bate Seu colchão distraiu, cara E agora? É isso aí No final, se você quiser Dar uma alongadinha de leve Sem forçar muito o músculo Que você já forçou na musculação Você pode dar Segurando a perna lá atrás A gente levando a mão Lá no alto E É isso Escreve aqui nos comentários Qual exercício você quer ver a gente fazendo Sexta que vem Ai, burpees, não! Já deu a dica Não, não! E aí escreve aqui nos comentários Que a gente vai fazer o que vocês mandam O que vocês mandam neste canal É isso Um beijo pra vocês Hashtag Goiabas Maria É isso Beijo Boa sexta Beijo